A tatuagem Old School e seus significados Caveira A caveira pode representar tanto a morte quanto a imortalidade. Na tatuagem Old School, o desenho é clássico e cheio de significados. Barbeiro Uma das figuras mais emblemáticas da tatuagem Old School é o barbeiro que segue o estilo vintage e inspira a maioria das pessoas que optam por esse tipo de tatua. Programa Cris Tattoo Pedimos para que você se inscreva em nosso canal, apoiando-nos a fazer mais vídeos interessantes sobre o mundo da tatuagem. Escrita Quem disse que não tem tatuagem escrita no estilo Old School? Esse modelo de tatu pode estar relacionado com motivação, homenagem ou ostentação. Pássaro O pássaro é um animal leve e gracioso que fascina qualquer um. No estilo Old School, a andorinha e o beija-flor são os desenhos mais usados. Assim como a águia ou o gavião. Borboleta O desenho de borboleta pode ser feito para destacar a região. Você pode usar tonalidades preto e cinza ou apostar em algo colorido. A morte A tatuagem da morte possui vários significados para as sociedades ocidentais, sendo a principal simbologia a efemeridade da vida. O que nos faz lembrar que ela é curta e passageira, e deve ser vivida a cada instante e intensamente. Programa Cris Tatu Pedimos para que você se inscreva em nosso canal, apoiando-nos a fazer mais vídeos interessantes sobre o mundo da tatuagem. Música 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 Música